Síndrome da ardência bucal A síndrome da ardência bucal, também chamada de glossodínia, é uma patologia caracterizada por xerostomia em mulheres com mais de 50 anos de idade. A saliva é um elemento fundamental para a manutenção da saúde bucal, pois é o lubrificante natural dos tecidos bucais. Também é essencial para a digestão, uma vez que forma o bolo alimentar. Finalmente, evita a proliferação de condições como cáries e doenças periodontais. O que é a xerostomia? Trata-se da diminuição do fluxo salivar em estado de repouso. É mais prevalente a partir dos 50 anos, principalmente em mulheres, devido às alterações hormonais. Pode ser uma patologia temporária, associada, por exemplo, a um estado de ansiedade e infecção, entre outros fatores. Também pode ser permanente, relacionada ao consumo de álcool, cigarro, quimioterapia, etc. O que é a síndrome da ardência bucal? Como já dissemos, é uma patologia caracterizada pela xerostomia, principalmente em mulheres a partir dos 50 anos. Normalmente, está associada a alterações hormonais, como a menopausa. É três vezes mais comum em mulheres do que em homens. Os pacientes também apresentam desgeusia, que é a dificuldade para engolir. A hipossalivação está relacionada a gengivite, carne dentária e halitose. A saliva tende a se tornar espessa e densa. A mucosa fica seca, irritada e vermelha. Com frequência, o paciente apresenta sintomas, como Ardor na boca, e na língua, lábios rachados. Boca, seca, a presença de úlcera excede constante aumento do acúmulo de placa dentária. O desconforto geralmente aumenta ao entardecer, e à noite. Os pacientes também relatam um sabor metálico ou amargo. Além disso, o aparecimento de carnes nas raízes dos dentes, é muito comum devido à diminuição da autóclise, que é a limpeza natural produzida pela saliva. Como podemos tratar o problema? Se a causa for periférica, ou seja, associada a medicamentos ou outras patologias, a síndrome desaparecerá quando o agente que a provoca desaparecer. Caso a síndrome não seja motivada por nenhuma causa externa, o tratamento será orientado para o aumento da saliva, evitando os efeitos colaterais da hipossalivação. As orientações geralmente incluem modificações na dieta, e na higiene para induzir o aumento da produção de saliva. Para aumentar a salivação, o profissional pode indicar estimulantes salivares em combinação com os substitutos da saliva. Geralmente, é possível encontrar esses produtos em formato de spray, pasta de dente e enxaguante bucal. O que podemos fazer para evitar a síndrome da ardência bucal? Para evitar essa patologia ou remediar seus sintomas naturalmente, podemos levar em consideração as seguintes recomendações. Procure levar uma vida mais relaxada, reduzindo o estresse. Aumente o consumo de líquidos na dieta, certificando-se de beber cerca de 2 litros de água por dia. Experimente diferentes cremes dentais suaves, sem o sabor mentolado muito forte. Evite ingerir alimentos e líquidos ácidos, refrigerantes ou café. Evite a canela. Reduza ou elimine as bebidas alcoólicas da dieta, assim como os produtos com álcool. Elimine os alimentos picantes. Pare de fumar ou diminua a quantidade de cigarros tanto quanto possível. Conclusão É importante consultar um profissional sempre que começar a sentir alterações na quantidade de salivação, irritações na mucosa ou qualquer outra sintomatologia que perdure no tempo. Isso não é apenas para tratá-la, mas para descartar outras possíveis patologias, como diabetes mellitus ou algum tipo de tumor. O médico ou dentista poderá identificar as diferentes origens possíveis da patologia para controlar-lá. O médico ou dentista poderá identificar as outras possíveis da patologia para o mesmo tempo. O médico ou dentista poderá identificar as outras possíveis da patologia para a terra,